Hum, toma. Caralho, tu viu o que o moleque falou? Hum, a mina tá dando em cima dos caras e os caras não tão fazendo nada. Moleque chamando de otário, caralho, o moleque chamou o Ronaldinho pra casa dele e ele gozou no Ronaldinho, na cara do Ronaldinho. Ele fez isso. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha o grupo... Pra entrar em grupo de WhatsApp. Existe um grupo chamado Skideda. Esse grupo foi responsável por vazar os dados da Nina, vazar os dados de um monte de gente. Mas o moleque, pra entrar no grupo, esses moleques mandaram ele gozar na cara do Ronaldinho. E ele fez. E detalhe, não entrou.